Bem-vindos ao nosso podcast oficial da campanha da Nina, a candidata que promete acabar com o mau humor e trazer mais alegria para a nossa cidade. No Partido do Amor, Nina é a prefeita perfeita, e estamos aqui para mostrar por que ela é a escolha certa para você. Nina não é uma política comum. Ela já mostrou, em suas ações e promessas, que tudo o que faz é pensando no bem-estar de cada cidadão. Lembra da música dela? Vote na Nina, prefeita perfeita, onde ela prometeu que o amor nunca vai acabar e que a lua brilhará todas as noites. Bem, isso resume bem quem ela é. Uma líder otimista, que transforma sonhos em realidade com amor e diversão. Com Nina teremos mais sorrisos, menos estresse e zero dias de mau humor. Já imaginou viver em uma cidade onde a felicidade é garantida? E o melhor, ela promete nunca mais chover no fim de semana. Então, não esqueça, vote 0000, vote Nina, a única prefeita que sabe como fazer a cidade vibrar de alegria. Não deixe de apoiar o partido do amor, porque com Nina, cada dia será mais leve e cheio de risos. Vamos juntos espalhar essa energia positiva e construir uma cidade mais feliz. Vote Nina0000 para um futuro mais brilhante e sem mau humor.